Olá meus olhos espectadores começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal desta vez vamos fazer um react vamos fazer um react aqui de um vídeo do Dwight lá da central Dwight da central e o David Jones ele virou meme de novo bom ele virou meme há uns dias atrás aí falando de videogames né e agora ele virou meme de novo que será que ele falou agora não viu o vídeo ainda vamos ver aqui que ele falou agora vamos lá se você já tá um tempo na internet provavelmente você já conhece o mago Jones né David Jones que tem o canal Gameplay RJ também faz parte do Flow Games um dos youtubers mais antigos aqui da plataforma e é claro que com essa bagagem todo esse tempo como criador de conteúdo o David Jones já virou meme várias vezes quem não lembra por exemplo do mago Jones no Minecraft ou então o react que ele fez da speedrun de Dark Souls que ele não entendia absolutamente nada que tava acontecendo ou então recentemente quando lançou o cara não entender de games eu acho normal né eu por exemplo eu tenho um canal aqui de games mas eu sou um jogador bem casual tá eu já confesso que eu não entendo nada de game quando eu vou jogar o pessoal aqui que acompanha o canal eu já coloco logo no easy tá porque eu confesso que eu sou leigo agora o problema que que é o problema o cara não entender de um assunto e bater no peito no peito e falar eu sou fodão né eu manjo eu já joguei tudo daí na hora de jogar ver se que o cara não jogou então esse que é o problema o Resident Evil 4 remake e ele soltou o famoso tutorial do spray quando ele não tava acertando nenhum tiro no zumbi é isso aqui é ele é o tutorial para você usar o spray né mas agora David Jones decidiu começar a assistir o One Piece e é óbvio que ele fez um vídeo e a galera já tá fazendo alguns memes com o que ele falou naquele vídeo e antes de entrar no assunto do One Piece com o novo David Jones eu quero agradecer todo mundo pelo apoio que vocês estão dando nesse começo aqui do canal a gente tá crescendo muito e se você faz parte dos 87% que tá assistindo os meus vídeos e não se inscreveu ainda não ativou o sininho eu ficaria muito feliz se você fizesse e continuasse aqui com a gente bom mas vamos lá o Mago Jones David Jones decidiu postar um vídeo no seu canal GameplayJ falando que começou a assistir o One Piece e a parada que tá pegando esse vídeo e porque que estão fazendo memes é por onde ele decidiu começar a assistir o anime ele explica no vídeo né que ele deu uma desanimada de começar a ver o One Piece porque tem mais de mil episódios sempre começava a ver e parava e tal sempre falei várias vezes isso caraca mil e tantos episódios meu Deus preguiça e aí pô a a o anime é muito antigo lá de trás as coisas eram muito diferentes e tal me dava uma canseira a questão do One Piece tendo tanta coisa para assistir para jogar e tudo só que agora como ele mexe com cartas de Pokémon também tem as cartas de One Piece e ele vê os amigos dele mexendo e acaba querendo também saber mais sobre esse universo e ele decidiu realmente dar uma chance para o anime de novo só que eu comecei nessa pira de cartinha né rapaziada e cês tão ligados que um dos jogos mais bombados de cartinha atualmente é o jogo do One Piece vendo os amigos meus mexendo cartas de One Piece eu fiquei animado para cacete agora que vem a parte que a galera tá pegando no pé dele basicamente o David Jones não tá fazendo o que normalmente as pessoas fazem né começam a assistir uma coisa desde o começo do episódio 1 David Jones decidiu começar pela última saga ele começou pelo fim ele começou agora por Egghead que inclusive ainda tá passando não terminou só que o que que eu fiz tá aí por favor não me matem tá não me matem mas eu falei quer saber eu vou pegar por saga eu entrei na Netflix né tem na costura também tal mas na Netflix tem lá saga tal x episódios aí não tem tipo tem algumas que são longas mas tem umas que são menores eu falei pô vamos ver isso aqui e aí eu peguei a última saga mais recente que ainda está rolando que é a do Egghead do Vegapunk então eu peguei meu fora de ordem tá mas para ver se eu curtia tal isso desencadeou né uma guerra nos comentários nas redes sociais e até no próprio vídeo dele de um lado pessoas né reagindo e fazendo memes disso dizendo que é um absurdo que o mago é maluco que tá começando do fim que ele vai perder muita coisa e o outro lado falando obviamente que o cara o cara pode assistir do jeito que ele quiser não tem que ficar cagando regra e tal e eu realmente entendo os dois lados tá os dois lados aqui realmente tem pontos muito pertinentes e eu acho que a gente pode chegar no meio termo aqui por exemplo eu entendo muito quem fala que seria certo começar a história desde o começo seguir a trajetória inteira entender todos os eventos importantes é por isso que quando você vai assistir alguma coisa você pesquisa qual a ordem cronológica correta de jogar essa franquia de games então eu realmente entendo o lado da galera que tá fazendo meme com isso possa vai começar a assistir do final mas eu também tendo o lado do david jones e eu vou dizer mais tá é bem melhor que isso aconteça do que essa pessoa nunca dá uma chance para o anime no exemplo do david jones ele cita que é mais de um episódio tem preguiça de começar sempre desanimava pô o cara começou a ver agora no vídeo ele fala que tá gostando um monte já tá querendo assistir outra saga funcionou para mim aí que tá tá eu vi esses 26 episódios do do h-punk aí da egghead e eu adorei eu adorei e assim é muito legal porque é pelo menos agora ele foi sincero né depois sincero agora falar que no que são mil episódios né e que tá concluindo de assistir o dos passos não assistir todos assistir todos não é o fã-boy que tá falando nem ele fez com resident evil lá né eu acho que a série o anime faz um bom trabalho em te situar nesse mundo e isso é muito bom não só pro david jones que conseguiu achar e talvez no futuro ele possa se tornar um grande fã de one piece mas também é bom para o anime porque tá aumentando o seu público é mais uma pessoa assistindo a gente pode usar como exemplo jogos franquias que têm muitos jogos assassin's creed por exemplo eu conheci assassin's creed e comecei pelo assassin's creed black flag não foi o primeiro assassin's creed e aí depois eu acabei pulando em unity joguei o syndicate e aí joguei os rpgs agora origins o odyssey o valor não quis porque já tava muito enjoativo e só depois de jogar vários jogos assassin's creed eu voltei para trilogia do Ezio então foi um jeito que funcionou para mim eu conheci a franquia em um jogo e acabei gostando e fui conhecendo outros jogos dessa franquia final fantasy é a mesma coisa eu nunca gostei de jogo de turno mas final fantasy começou a ficar mais action então eu gostei muito do final fantasy 15 gostei muito do 16 aí veio o remake do set eu não tinha jogado clássico joguei o set adorei é um dos meus jogos favoritos agora então o que funciona para uma pessoa é individual e isso é muito bom é mais pessoas consumindo aquela arte aquele produto então eu entendo a galera fazer meme tipo pô david jones está começando do final que maluquice o cara vai perder toda a história todos os arcos vai perder toda a sequência sim eu entendo mas pelo menos ele tá assistindo e tá gostando e tem outro ponto né galera para para pensar o mundo não para crianças sempre nascem e consequentemente vão conhecer animes que ainda estão passando na tv isso não é exclusivo do david jones deve ter várias pessoas que começaram assistir one piece agora inclusive o próprio oda que é o criador de one piece disse que não tem problema você começar por egghead porque convenhamos a gente está falando aqui de animes antigos tem muitos episódios às vezes são animes que até a animação também o da tarde é difícil de cativar então o cara que assiste agora os novos pode se animar eu vou me usar aqui como exemplo para falar um pouco dos animes que eu assisto ultimamente eu ando vendo bastante anime mas eu tenho preferência para animes pequenos eu gosto de animes de temporada 12 episódios 20 poucos episódios eu não gosto de animes muito grandes por exemplo naruto eu já assisti naruto tem muitos feelers e eu parei antes de começar a guerra até tem que terminar de assistir inclusive o one piece ele é um anime muito grande mas ele tá no meu radar eu quero conhecer e tá para sair o remake né então eu tô esperando acontecer isso para acompanhar desde o início esse remake mas é claro a gente pode lembrar que o david jones já foi criticado diversas vezes por meter o louco dizendo que conhecia uma franquia de um jogo e no fim descobriu que ele não tinha jogado e ele metia o papo de nostalgia ah eu jogo isso desde criança e tal mas não é esse caso aqui do one piece ele só falou bem de one piece no vídeo ele falou que tá gostando muito que quer ver o resto se ele chegasse e fizesse um vídeo dizendo que a história inteira do one piece é ruim e aí você descobre que ele só viu os últimos episódios aí sim seria uma crítica muito válida né porque a gente tá falando de um criador de conteúdo realmente é o que eu penso se você não conhece um anime se você quer começar um jogo e não conhece aquela franquia não importa de onde você vai começar desde que isso seja um empurrão pra você se tornar um grande fã daquela franquia e consequentemente isso vai acabar movimentando muito a indústria de animes de jogos e tal mas essa é a minha opinião sobre tudo isso eu acho que consegui trazer os dois lados eu quero muito saber o que vocês pensam também eu leio todos os comentários dos vídeos então sempre que você vê um vídeo manda um comentário escreve o que você pensa eu curto muito a interação aqui com vocês obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final e cogite se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos valeu galera tô indo nessa fui esse vídeo é patrocinado é então é isso né pessoal não sei se também ele pudesse ter previsto a cagada que ia dar se ele falasse que já tinha assistido e tal mas acho que não acho agora dessa vez ele ele aprendeu a lição ainda o que vocês acham é isso aí vamos buscando por aqui até o próximo